Música Namastê pessoal Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente dos vídeos de costume Porque ele vai ser mais sobre umas reflexões, um bate-papo, chamem como quiser Esses dias eu recebi uma mensagem no direct do Instagram De uma pessoa querendo conversar E eu respondi tudo e tal, e falei que ia fazer um vídeo sobre o tema Essa pessoa pediu pra não falar o nome nem nada, porque não gosta e tudo bem Mas basicamente a pessoa perguntou o seguinte Por que que eu, e outros espiritualistas também né Mas a pessoa falou dos meus vídeos especificamente Por que que eu defendo essa coisa de transição planetária Que o mundo vai mudar pra melhor, se parece que a cada dia o mundo só piora A pessoa perguntou de uma forma bem educada, eu gostei disso, até a gente conversou sobre o assunto, tranquilo Aí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso e compartilhar com vocês também né Não manter isso só como uma coisa privada E realmente muitos de vocês que assistem devem ter essa dúvida né Nós estamos mesmo vivendo uma transição planetária se o mundo tá cada vez pior? Parece até que depois da tal da data limite tudo piorou né Já tava bom, disse que ia mudar pra melhor, não tava muito bom Tava meio ruim também, tava ruim Agora parece que piorou Alguns acreditam que não existe transição nenhuma Que só ia falar, se tiver uma transição é pra algo pior né Então vamos discutir sobre isso aqui Antes de começar eu só queria pedir pra que vocês deixem o like aí Que isso é muito importante tá Eu queria também agradecer os apoiadores do canal Gratidão a todos vocês que ajudam a manter esse trabalho Quem quiser ajudar o canal também, apoiar Na descrição tem vários links aí, várias opções Onde vocês podem fazer doações O PicPay, Pix, Paypal O Apoia-se, onde vocês recebem benefícios E o clube de canais aqui do próprio YouTube A gente tem mais benefícios ainda Então ajudem aí E vamos logo pro que interessa né Bom, praticamente quase todo canal espiritualista aí De várias linhas fala que Agora a gente tá passando pela transição planetária Inclusive eu já tenho uma sériezinha de vídeos aqui no canal aí né Que eu recomendo muito que vejam Ela é uma série curtinha, tem três vídeos só Mas só o primeiro já dá um bom entendimento Pra quem não tiver paciência de ver todos Eu vou deixar esses vídeos no card Que vai aparecer em cima aqui E também na descrição Ali tem o link Enfim É bom, mas um tempo pra cá Tem muita gente que tá começando a duvidar disso Dessa transição Afinal pra onde a gente olha As coisas parecem estar piorando O mundo parece estar cada vez pior Não apenas por ocasião da pandemia Que tá arrasando Não somente o Brasil Mas o mundo A economia indo de mal a pior Políticos roubando e usando a desgraça alheia Pra ficar fazendo cabo de guerra Político Sobre quem tá certo, quem tá errado Se aproveitando da situação e etc Não só por tudo isso Mas também pela mudança no pensamento das pessoas Que tá acontecendo aí nos últimos tempos De modo que há uma vigilância No que se pode falar, fazer ou pensar A tal da militância, da patrulha Do pensamento, do politicamente correto Cancelamentos rolando a torto e direito Enfim E aí muitos duvidam Que a gente esteja passando aí pela transição planetária O pessoal de outras linhas até dá pra entender Mas o próprio pessoal espírita Ou de linhas que sempre defenderam isso Já tão começando a duvidar um pouco da coisa E mudando o pensamento pra algo mais pessimista Mas também tem muita coisa boa Acontecendo no mundo E é pra isso que a gente deve olhar Eu não sou ingênuo Eu sei dos problemas do mundo Tanto que já apontei eles em vários vídeos aqui do canal Mas já não basta essa negatividade toda na TV E nas redes sociais Então vamos buscar fugir um pouquinho disso Eu não tô pregando aqui positividade tóxica Não tô falando pra gente ignorar o problema Nem pra gente se enfiar numa caverna Eu tô apenas defendendo que as pessoas vejam O outro lado também das coisas Se você só assiste jornal o dia inteiro É lógico que você só vai ver negatividade Se você só fica no Twitter É claro que você só vai ver militância Cancelamento em toda parte Gente discutindo coisas banais Até o Facebook tá uma porcaria E tá indo por esse caminho Já faz tempo Recentemente inclusive até desativei minha conta Só tô com a página lá Mas isso só por enquanto também Que não tá mais dando engajamento nenhum Talvez eu desativei Mas o fato é que o pessoal que fala Que as coisas estão cada vez piores Estão certas Não estão erradas não Mas isso não anula a transição planetária Porque pra uma transição acontecer As coisas precisam mudar E quando a gente fala de mudanças tão grandes Na sociedade global É claro que isso vai vir junto com bastante caos Não vai vir de forma tranquilinha Bonitinha não A transição planetária é uma coisa conturbada Dolorosa Tem gente que pensa que vai dormir num dia E no outro já vai acordar no paraíso já Não é por aí não Essa transição vai ser complicada Mas ela é necessária Nessa década que a gente acabou de entrar Vai acontecer muita coisa O Covid e o que veio de consequência junto com ele Foi apenas o começo A gente ainda vai ver coisas Como a possível queda do sistema monetário Um possível contato extraterrestre Que vai abalar tudo Tem muita gente poderosa aí também Que manda no mundo Com idade avançada Já quase morrendo Rockefeller George Soros A rainha lá da Inglaterra Tá tudo no bico do corvo, né? E mais uma galera aí Acho que não vale a pena ficar citando nomes Daí eu não tô desejando mal pra eles Nem nada Eu só tô apontando a realidade aqui Eles estão com idade avançada E amanhã, depois Muito em breve Vão embora E quando eles forem embora Isso vai trazer caos Hoje mesmo Hoje eu digo Quando eu tô gravando o vídeo, né? Mas eu vou Postar ele depois Enfim, recentemente Até morreu O marido da rainha lá, né? O príncipe também Com 99 anos É o que ia acontecer, né? Mas ela é a próxima Muito em breve E isso vai trazer caos Não tô desejando mal pra ela Nem nada Tem gente que fala Que é a mulher reptiliana E coitada Não parece ser tão ruim assim não Mas a posição que ela ocupa De poder Representa uma coisa muito grande E quando ela for Vai ter caos Anotem o que eu tô falando Então O mundo vai passar Pra essas mudanças aí E mais um monte de coisa Que vão trazer caos Principalmente nos Estados Unidos A coisa vai ficar feia lá Já tá caminhando pra isso Faz tempo, na verdade, né? Ainda mais agora Por conta das tensões políticas Lá vai ser fogo no parquinho E nas cidades grandes Ao redor do mundo também O bicho vai pegar Nas cidades grandes No interior nem tanto Quem mora no interior A coisa vai ser mais tranquilinha Quem puder Mude ir pro interior Nunca a frase Fujam pras colinas Foi tão literal E não pensem que Com isso eu tô tentando Colocar medo Aqui em quem tá assistindo, não Porque o objetivo desse vídeo É justamente o contrário É ressuscitar aquele otimismo Aquela esperança Que as pessoas tinham Até não muito tempo atrás Em um amanhã melhor Inclusive eu vivo pregando contra Aqui canais que só falam De apocalipse De fim dos tempos Tribulação Que a gente vai viver Um futuro distópico Aí Um 1984 Sabe? Mas é necessário ser realista Também, né? E pra que as coisas melhorem Elas precisam primeiro Piorar Entende? É por isso que o mundo Tá vivendo esse caos todo Pra melhorar Vocês acham que foi Mera coincidência O Covid Vir logo após A gente atingir a data limite Não foi Então política E economicamente O mundo tá esse caos Porque esse caos Faz parte da transição Ele não é o fim do mundo E social E socialmente falando A sociedade tá chata E isso é fato Com tanta militância Cultura do cancelamento Etc Linguagem neutra O pessoal tá com uma saúde Mental E uma inteligência Emocional Muito baixa E quer que o mundo Se curve As suas inseguranças Principalmente os jovens Não que eu seja Muito velho também Mas Felizmente Eu não fui vitimado Por isso Meu professor Costumava dizer Lá pra 2012 2013 Que essa próxima geração Que tava vindo aí Seria um bando De sociopatas E eu achava Exagero pra caramba Mas Eu tô vendo Que que ele Tava certo Profetizou o bonito Mas se for ver Essa é justamente A prova De que a sociedade Tá melhorando E hoje Já tá bem melhor Do que era no passado Porque Antigamente O pessoal Tava preocupado Com a própria Sobrevivência Preocupados Com bombas Caindo em cima Da cabeça Preocupados Seriam estar vivos Amanhã Preocupados Seriam ter o que comer Que a gente Que tava trabalhando Hoje Pra pagar o que comeu Ontem Hoje Não tem quase Mais nada disso A gente vive Quase que num paraíso Aí sobra Tempo Bastante Pro pessoal Ficar militando E enchendo o saco Querendo ditar O que pode ser dito E o que não pode Quem tem que ser Cancelado Quem não tem O pessoal que acha Que tem poder Porque tá atrás De uma tela Mas no fundo É um poço De insegurança E projeta isso No mundo Lógico que hoje Tem conflitos No mundo Destruir países Em situação De extrema pobreza Igual a gente Tá vendo Nosso vizinho Aqui é Venezuela Mas felizmente Isso não é global São coisas Mais localizadas Eu não tô Ignorando o fato De que existem Também não tô falando Que o Brasil Seja um paraíso Que não exista Pobreza Crime Violência Violência contra a mulher Racismo Preconceito de gênero Não tô falando Que tudo isso Não existe E a gente vive Num panfleto De testemunha de Jeová E agora Com a crise Ocasionada Pelo Covid Lockdowns Etc Parece que tá dando Uma piorada Nas coisas Ainda assim Vai comparar hoje Com 30 40 anos atrás Tem um abismo De diferença Comparado com aquela época O Brasil é hoje sim Um paraíso E o mundo também O pessoal mais velho Que viveu O regime militar Governo Sarney Com a inflação Governo Collor Que literalmente Roubou lá O dinheiro Da poupança De todo mundo Esse pessoal Sabe bem Como as coisas Tão melhores hoje O período da guerra fria Que aí não atingia Só o Brasil Atingia o mundo inteiro O pessoal lá Com medo Temendo o início De uma terceira guerra mundial Que seria nuclear Ou seja Iria acabar com tudo mesmo Literalmente E não era nem uma questão De se Ia acontecer É mais de quando Ia acontecer O pessoal achava mesmo Que ia acabar o mundo Se tocava comida Tudo E felizmente Isso não aconteceu A gente superou Mas Quem viveu naquela época Tinha esse medo Esse temor Sabe Então hoje o mundo É mais tranquilo E justamente por isso O pessoal mais jovem Principalmente quem nasceu Depois de 2001 Tem tempo de sobra Pra ficar enchendo o saco Na internet E também se for ver Essa militância toda Não é a causa do problema É sim a consequência Já que essas pessoas Não militam Por nada mais do que Mais direitos Fim do racismo Fim do preconceito Do sexismo A favor do veganismo Contra a exploração animal Que realmente foram E ainda são Coisas muito ruins Que tem que acabar O problema é que o pessoal Que milita Milita de forma Completamente errada E isso tem um efeito Extremamente negativo Mas o que vale É a intenção Vai, vamos considerar isso Só aqui Então a gente Tá sofrendo efeitos De uma mudança As crises Elas são Um ponto de transição Pra humanidade E a crise Que a gente vive atualmente Eu não digo Crise econômica não Se bem que Tá pra vir aí Uma senhora crise Que Vixe Os próximos anos Vão ser feios Mas O que eu tô falando aqui É de uma crise Social Espiritual Uma crise de valores Tá tendo uma ruptura Dos costumes E do estilo De vida do passado Pra um melhor E a gente Tá no meio Disso Na transição Num limbo E esse limbo Faz com que tudo Pareça estar piorando Mas não tá Se a transição planetária Fosse um gráfico Hoje a gente Estaria naquele Naquele lugar Mais baixo Tem a setinha Subindo Aí ela cai Aí sobe Aí cai mais ainda E amanhã Depois no futuro Vai voltar a subir E ficar mais alto Do que tava antes Até Entende? Então a questão Agora É a gente Ter esperança Num futuro melhor Mesmo que esse futuro Esteja um pouquinho longe Ainda E que até lá A gente precise Aguentar as pontas E não focar Na negatividade Simples Meditem Orem Se espiritualizem E vivam suas vidas De forma digna Uma vez eu ouvi Uma frase No filme O Hobbit Que antecede O Senhor dos Anéis E desde a primeira vez Que eu ouvi Eu assimilei Aquilo de um jeito E sempre uso Ela na minha vida Até em vídeos Aqui do canal Já usei O Gandalf Que é o personagem Mais sábio Daquele universo Ele diz que Não é necessário Um grande poder Pra manter o mal Afastado O que mantém O mal afastado São as pequenas ações Tarefas simples Do dia a dia De pessoas comuns Que mantém O mal afastado Aquele bom dia Aquela boa ação Aquela doação Que a gente faz Aquele animalzinho De rua Que a gente coloca água Pra ele Dá comida Adota Coisas mínimas É nisso Que a gente precisa focar Não em notícias Sensacionalistas Jornal vivem de tragédia Caramba Só fala de morte 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 Por covid E tá certo Tem que informar Mas vai ver o número De recuperados Quantas pessoas Não se recuperaram E tão felicíssimas Deram graças a Deus Que superaram isso Sabe Tretas políticas Gente focando Em militância Foquem nas coisas boas Não de forma alienada Eu digo Estejam cientes De que Estamos vivendo Tempos difíceis E que a coisa vai piorar Vai ficar feia Nos próximos anos Mas ver o lado bom Também das coisas Como diz aquela frase Do Udala Ilama Tenha fé em Deus Mas Tranque seu carro Quer dizer Vamos ter fé E esperança Num futuro melhor Mas também Não se alienar tanto Não achar que tudo É bonitinho Ou tudo é coloridinho Se equilibrar E seguir o famoso Caminho do meio Saber que isso É necessário É temporário E vai levar o mundo A um lugar melhor Simples Eu estou melhor hoje Do que era antes O mundo hoje Está melhor do que era antes Apesar desse caos Antes era pior As pessoas se alcançavam Mais agressivamente As penalidades institucionais Eram Ediondas Empalamento Uf Uma madeira Uf Prega o cara Num tronco E deixa ele lá morrendo Isso é institucional Chibata Forca A família assistia O enforcamento Fazia piquenique Para ver O cara ser enforcado Quer dizer Eu estou vendo Que a coisa está Tem um caminho De sensibilização De evolução Lento Se a gente olhar Para a parte da barbárie A gente não vai acreditar Que acontece A gente não vai perceber Que acontece Mas se a gente tiver Uma visão Mais geral Você vê que está caminhando Nada está parado Tudo está em mutação Eu nasci aqui Eu sou obrigado a participar De todo esse processo De mutação Que está rolando O que eu quero É escolher como participar Anięção A gente não vai ver Oileen Onde vaiρά E a gente não vai ver A gente não vai ver A gente não vai ver Onde vai ver A gente não vai ver Ela vai ver